Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o Bagaceira Chique, eu agora já aprendi como é que tem que fazer, então tem que falar pra vocês, pra vocês assistirem o conteúdo, ativar o sininho, compartilhar, deixar seu comentário e ó, passa também lá no Instagram, no Bagaceira Chique, pra você ver lá os nossos cortes, que até eu já aprendi a fazer isso, gente, olha, é inacreditável. Então agora eu estou aqui com ela, é uma amiga de muitos anos, é uma pessoa que eu gosto muito, apresentadora, diretora, produtora, mulher gênia, Silvia Bravanel. Tudo bem, minha querida? Oi, gente, tudo bem, tudo ótimo? Ó, a primeira vez que eu faço uma apresentação direita, hein, foi você que me deu uma luz aqui, tá bem? Não é fácil, né, mas a gente tem que se reinventar todos os dias, a gente tem que se criar, né? Não é fácil, né? Não, não. Tem alguma coisa fácil na vida? Dormir. Comer hambúrguer e pão de queijo. É. E mesmo assim, no dia seguinte... Nem isso é fácil, né? Porque no outro dia você tem que malhar. É, alguém tem que fazer, não vem pronto. É, inacreditável. A vida, a gente olha, a gente já se conhece há tantos anos. Muito. Vamos guardar segredo, né? Vamos aqui pra lista, pra gente não falar de nada. Muitos anos. Gente, eu tava vendo aqui, é bom que a gente conhece a pessoa, mas a gente não tá acostumada a ler realmente histórico. E dessa vez, eu vou ser bem sincera, aqui no podcast eu entro muito mais na história das pessoas do que no Super Pop, que eu já faço há tanto tempo. Porque aqui tem bastante tempo, né? É mais íntimo, né? É mais íntimo. Eu fiquei olhando a tua história, eu falei, nossa. Nossa, é ela? É, essa que é ela mesmo. Eu conheço ela há tanto tempo, não sabia. Você tem duas filhas, aliás, só tem mulher na sua família. Meu pai adora, sabia? Pois, dá bem, né? Porque só tem mulher. Quando a gente fica grávida, assim, meu pai fala assim, eu prefiro que vocês tenham mulher, porque mulher é mais próxima, mais amiga, mais um monte de coisa. Não que ele não goste de meninos, mas ele adora, porque a gente já tá tão acostumado a sete mulheres a vida inteira. A gente só tem mulher lá na casa. E ele vai bem com as mulheres, né? Ele vai bem com as mulheres, ele conversa bem, ele dialoga bem com as mulheres, ele impacta as mulheres. Bom, ele dialoga com todo mundo também, né? É. Teu pai fala que tá com a tagarela. Ele impacta, né, as mulheres. Ele tira leite de pedra com as mulheres, assim. Adora. Eu acho que porque o universo dele sempre foi mulheres, né? Meninas. O universo, o auditório mais feminino do Brasil a vida inteira, né? Só tinha mulher, não podia entrar nenhum homem lá. Os homens que entravam, entravam escondido, ficavam... E se ele visse? É, nos cantinhos do palco, assim. Se ele visse, ele falava, ele fazia assim, tipo, quem é aquela pessoa? Por quê? Aí lá vinha um liminha, ah, é amigo de não sei quem. Aí ele mandava tirar. Por que que ele não gostava de homem na patéia? Porque ele queria que fosse o mais mulher mesmo, sabe? O auditório mais feminino do Brasil, aquela coisa de mais mulher mesmo. Porque homem estraga, né? É, homem é meio mais grosseiro, é o perturbo. Vamos voltar pro começo, senão a gente perde o filho da meada aqui. Bom, então você tem duas filhas. Você nasceu de Sílvio, né? Todo mundo... Eu nasci adotiva, né? É, mas é filha de Sílvio. É, filha de Sílvio. É, óbvio. Filha de Sílvio com a parecida Honória Abravanel, Cidinha. Nasceu de dois pais incríveis. Dois pais incríveis, é. Na verdade, eu sempre falo assim, quando alguém me xinga, é tudo. Eu falo, ó, tem três mães e dois pais. Escolhe quem vocês querem escolher. Ah, mas o povo xingava? Ah, às vezes fala, né? E aí, né, fala. É normal, né? Fala pra todo mundo. Fala pra todo mundo. Aí você fala, posso escolher vários. Escolha a mãe aí que vocês querem, né? Qual que você tá xingando? Qual que você tá xingando? Pra descontrair um pouco. Bom, então você nasceu, foi adotada, foi escolhida. Eu sempre falo que as pessoas adotadas são escolhidas, né? Porque quando a gente tem filho, já tem. Mas você vai lá e escolhe. Eu falo, não, eu quero ela. É uma coisa gostosa, pessoal. Eu cheguei em casa com três dias de vida. Então, escolheram você. Eu tinha uma foto, eu tava num coeiro. Lembra que era um coeiro? Que ficava só com a cara de fora, parecia uma lagarta. Amarrada. Amarradíssima. Como é que eles encontraram e se apaixonaram por você? Você sabe a história? Tinha uma senhora chamada Terezinha Mãe Cegonha, que arrumava filhos para pais que não tinham. E era muito amiga do Manuel de Nóbrega. Porque era pra eu ser irmã do Carlos Alberto. Não filha do Silvio. Só que o Carlos Alberto já era mais velho, ele já tinha 19 anos. Aí o Manuel falou, olha, eu não quero. A Dalila não quer, mas o Silvio quer pra dar pra ir pra Cida. Aí eu apareci nessa história toda, com três dias de vida. E se apaixonaram. E se apaixonaram. E eu tô aqui até hoje. E aqui continuarei. E aqui continuarei. Bonitinha. Mas foi muito legal essa história. A minha história é muito legal. Ah, eu acho que tem essa maneira bonita e romântica de ver uma adoção. Porque os pais foram lá e quiseram efetivamente. E escolheram. E fui dada de presente pra minha mãe. Uma graça. Eu fui um presente pra minha mãe. Então, assim, é um motivo de gratidão. Tanto pela minha mãe biológica, que me teve. Porque ela tinha duas opções. Eu me deu, eu me tirava. E ela me teve. Quanto a minha mãe, que me adotou. Então, eu fui dada de presente pra todo mundo. E a Iris também. E a Iris também. Nossa, teve três. Três mães. Na dúvida, ela teve três. Qual mãe você quer? Escolhe. Que gostoso. Sou grata. Você se lembra da sua mãe, a mãe, não a biológica, mas a mãe, a ex-esposa do Silvio, que infelizmente chegou a falecer. O que eu lembro com muito carinho dela, assim, porque eu convivi pouco, né? Ela morreu, eu tinha acabado de completar cinco anos. É mais o que a gente ouve, né? É. Eu completei dia 18 de abril, ela morreu dia 22 de abril. Quatro dias depois do meu aniversário. Então, o que eu lembro, assim, são momentos de carinho, de assim, mas convivência mesmo, não. Poucas memórias. E como foi a sua infância? Muito legal, muito legal, porque eu fui criança mesmo, eu era bem menininha. Até os meus 16, 17 anos, eu era bem menininha, eu brincava de boneca e ai de quem mexesse nas minhas bonecas. Ah, era brava, é? Era uma guerra, porque eu saía de casa, o meu quarto era a casa da Barbie, então tinha a piscina, tinha o quarto, tinha a sala. Eu montava dentro do meu quarto, tinha tudo. E trancava o quarto, ia pra escola. A minha mãe ficava louca, porque as empregadas queriam arrumar o quarto e não dava. Porque as minhas bonecas estavam ali, a casa da Barbie estava ali. Então, era uma guerra, assim. Mas eu fui bem menina, bem criança mesmo, até os meus 16, 17 anos. Tá, aí teve você e se tinha uma outra irmã que... A Daniela. A Daniela. Depois veio a Patrícia. Patrícia. Depois veio a Rebeca e depois, muito tempo depois, a Renata. Meu, um monte de mulher em casa. E tem a Cíntia que vem antes, né? A Cíntia. E tem a Cíntia. E aí me conta das brigas, rolavam uns barracos lá, todo mundo na TPM, as criancinhas, Eu era mais velha, né? Então, eu ajudava a minha mãe a cuidar das minhas irmãs, das mais novas. No caso da Rebeca e da Renata. Quando a gente viajava, eu que lavava as roupas, eu que deixava elas impecáveis. Minha mãe cuidava das mais velhas, porque elas eram mais temperamentais, né? Então, eu cuidava das mais novas, que era mais fácil, assim. Então, entre elas, assim, começou a briga mesmo, quando elas envelheceram. Quando elas eram mais novas, não tinha muita briga, né? Mas puxava cabelo, aquelas coisas... Briga por roupa, briga por ciúme, briga por atenção do meu pai e da minha mãe. Briga por tudo, por tudo. E por causa de boy? Não, porque elas tinham os gostos diferentes, assim, né? Elas tinham bem gostos diferentes, assim. Mas... Não tinha aquela coisa de sentar na mesa todo mundo pra conversar, domingo? Tinha. Seu pai fazia isso, tua mãe fazia isso. Não, não só domingo. Todo mundo, todos os dias, tinham que sentar na mesa sete e meia da noite. Para. Impreterível até hoje. Ah, e se não sentasse, bronca? Bronca. Entendi. Bronca. Porque ele queria, era o momento dele. Sim. Então, ele queria saber da nossa vida. Então, a gente tinha momento pra tomar banho. Até sete e meia da noite, a gente tinha que estar sentado na mesa. Até uma vez, eu tomava uma surra, porque... Tomava uma surra? Minha mãe ficava, vai tomar banho. Vai tomar banho. Eu já vou, já vou. Queria assistir televisão. Tinha acabado de chegar da escola. Aí, o meu pai... Eu vi o carro do meu pai entrando na garagem, e ele chegava sempre assoviando. Tinha uma escada, caracol. E ele chegou assoviando, e eu... Pernas pra que te quero pro banheiro. Cheguei lá, pentei o cabelo. Tinha cabelo curtinho, né? Pentei o cabelo, coloquei o pijama e sentei na mesa. Minha mãe, você tomou banho? Eu falei, uh-uh. Você tomou banho? Eu falei, uh-uh. Mentira, não tem pernas, né? Meu pai me pegou pra mão. Vamos lá no banheiro. Cheguei no banheiro, chuveiro seco. Não. Eu não... Não, mentira não tem perna. Quem não sabe mentir... Eu menti e molhava o chuveiro. Você nem fez... Quem não sabe mentir, não sabe mentir mesmo, né? Eu não molhei o chuveiro, não molhei a toalha, nada. E meu pai falou assim... Aí me deu uma surra, ligou o chuveiro gelado e me colocou embaixo de pijama e tudo. Gente, que bravo. Aí eu tomei banho, né? Aí me deixou sem jantar aquele dia. Nossa, eu fiquei bravo. Mas a educação dele foi essa, né? Ele era assim, bravo? Minha avó era muito brava. Então a educação dele foi aquela educação severa, militar mesmo. Você tomava a palmada do senhor Silvio? Eu apanhei duas vezes. Meu pai, essa foi uma vez. O papai bateu com a mão? Bateu com a mão, não. Pegou na mão dele, já te deu a mão, era enorme. Tinha um pé na mão, né? Gente, mas bateu por causa disso? Porque ele não suportava a mentira. Ele educava a gente muito certinho, assim, sabe? Era melhor ter falado, não tomei banho, não deu tempo. Ter falado a verdade, mas imagina, eu sem tomar banho, né? E você chorou? Não. É, você tem cara de pirracenta. Eu sou muito... Nem doeu, nem doeu. Aquele negócio morrendo de dor, nem doeu. Uma bolacha de tanta bordoada. Bateu na cara? Muito. Para a cara, que eles tabefam na cara mesmo. Hoje em dia eu não ia rolar. Aí me pegou pelo braço, me jogou embaixo do chuveiro, ligou o chuveiro gelado, pronto. Só que vai dormir. E eu fui dormir, quietinha, calada, porque eu tava errada, né? Você ficou com raiva dele? Nunca. Nunca. E eu agradeço até hoje a educação que meu pai me deu, porque hoje eu vejo os pais muito frouxos com os filhos, sabe? Então a gente... Os adolescentes estão criando, estão crescendo... A palavra certa não é delinquentes, mas eles estão crescendo muito mal criados. Muito soltos, muito mandões, muito desrespeitosos com os pais. E eu vejo que, assim, em casa eu criei minhas filhas na linha curta, na rédea curta, sabe? Assim, nunca bati nas meninas. Nem eu. Eu acho que bater não é a melhor maneira... Não tá na moda, isso acabou. Não, de educar. Eu também não. Mas, assim, eu sou dura e fria. Eu sou dura e fria. E o teu pai, ele trabalhava demais ou ele tinha tempo pra vocês? Bom, se jantavam... Ele sempre foi um workaholic, sabe? Sempre trabalhou muito, muito, muito. Tanto que a gente levava ele de manhã, todas as vezes que ele ia trabalhar, a gente levava ele pra trabalhar, de sábado e domingo. Deixava ele na porta da TV e voltava, porque ele não gostava que a gente frequentasse a TV. Ah, não podia? Não, porque ele achava que a TV era um ambiente muito pesado. Então, ele não queria que as filhas dele passassem por essas coisas muito pesadas. E hoje todas estão na TV. Mas ele era... Mas era criancinha, talvez, né? É, nós éramos menorzinhas, assim. Mas ele sempre trabalhou muito, sempre trabalhou muito. Mas você não dava uma escapadinha pra ir lá ver os bastidores do programa? Não deixava. Ele não deixava? Não deixava. Aí, com 16 anos, quando ele me convidou pra trabalhar com ele, que foi quando eu fui colocada pra fora de casa, convidada a me retirar. Peraí, calma que eu tô confusa. Calma, vamos fazer um fast forward. Por que você foi convidada a se retirar, gente? Porque minha mãe achou que eu já tava naquela fase aborrecente. Então, ela achava que eu já não tava mais obedecendo e tudo. Então, resolveu me convidar a me retirar. Tipo, me dá um castigo, né? Com 16? Com 16 anos de idade. E aí, você se retirou? Me retirei, ué. Eu não tinha escolha. Foi pra onde? Fui pro escritório aonde eu moro até hoje, que era o escritório dele. Onde ele dava o expediente. Eu acho que você deve ter ido lá alguma vez. Você foi morar no escritório? Assinar algum contrato. Fui morar no escritório. Fui morar no escritório. Então, de dia era o escritório e à noite era a minha casa. E aí, mandou fazer meu quarto, mandou fazer uma sala pra mim. Eu morava com os caseiros e tudo. E aí, tava eu lá, feliz e contente com 16 anos. Uma bobona, porque eu era muito criançona. Eu saí das bonecas pra ir morar sozinha. Mas você não jantava em casa? Não dava uns... Não, eu jantava na minha casa. Ah, então, você só dormia lá e... Não, 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 não. Eu morava na minha casa. Você não podia ir lá? Eu tirei tudo. Saiu minhas roupas, saiu tudo. Mas foi de verdade? Foi de verdade. Você ficou maguada? Foi de verdade. Fiquei triste, fiquei de cama um mês. Porque eu era muito menina. Eu era muito menina. Eu não era vivida que nessas meninas de 16 anos de hoje. Tanto que até a Zilda. Eu chamo a Zilda de minha mãe. Você conhece a Zilda? Outra mãe. É, outra mãe. A quarta mãe que eu adotei, na verdade. Não me adotou. A Zilda que me criou dos meus 16 até hoje. Até hoje. Me cria até hoje. Me cria até hoje. Na verdade, tá aqui. Oi, beijo, mãe. Mas você conhece a Zilda, né? E aí, foi ela que me criou dos meus 16 até hoje. Nunca mais voltei. É verdade que teu pai, quando fizeram crianças, escondia a família do público um pouco? Muito. Por quê? Porque era aquela época que artista não podia falar que tinha mulher, porque senão as fãs iam embora. Perdi a graça. Ele era tipo um galãzão, né? Ele era. Meu pai sempre foi muito bonito. Meu pai era um coroão gatão. Desde novo. Meu pai sempre foi muito bonito. Então, ele escondia. Escondeu a mãe Cidinha. Escondeu a minha Cíntia. Tanto que tem vídeos por aí que falam, né? Que ele escondeu as filhas e tudo mais. E escondeu. Escondeu um pouco a Iris. Escondeu a Daniela. Depois ele resolveu. Depois que ele viu que ele tinha cometido um grande erro, uma grande besteira. E aí, ele resolveu. Até porque esconder sete fica difícil, né? Enquanto era uma, dava pra esconder. Canguru, né? Uma dava pra esconder. E começou a aumentar a família. E aí, como é que ia fazer isso, gente? Depois ele resolveu abrir toda a família. Começou a revelar. Começou a mostrar mais minha mãe Iris. Começou a mostrar mais a gente, tudo. Como é que é ser filha do Silvio Santos? Lu. Eu sei que você só tem essa realidade. Mas. Eu tenho duas, né? Porque eu sou filha do Silvio, profissional. E sou filha do Cenor Pai. Sim. O Silvio, profissional, eu aprendi muito. Tanto que todas as vezes que eu tenho que me referir a ele, eu me refiro como meu mestre, meu pai e meu melhor amigo. Porque eu aprendi muito. Eu tive uma oportunidade muito grande de trabalhar com ele. Dos 16 até os meus 30 e poucos anos. 40 e poucos anos, vai. Eu trabalhei com meu pai. Então, eu aprendi muito com o Silvio Patrão. E o Cenor foi um paizão. Porque todas as vezes... Ele não era um... Não. Não era fofo. Não. Nunca foi um pai fofo. Aquele de... Aquele Papai Noel. De pegar no colo. De... Love and care, sabe? De querido. De abraçar. Meu pai até hoje é meio assim, com abraço, sabe? Mas todas as vezes que a gente precisou do meu pai. Seja pra dar bronca. Seja pra acolher. Ah, a gente cometeu um erro. Ele sabia como educar a gente. Ele sabia conversar. Duro. Mas ele sabia como levar a gente pro caminho certo, sabe? Os propósitos de Deus, ele sempre seguiu muito isso. Então, ele sempre foi muito legal como pai. Assim. Muito amigo. Ele saiu... Pelo menos comigo. As meninas falam... Ah, a gente não teve isso com o Papai. De ter ele como nosso amigo. A gente teve ele mais como pai. Mas eu criei, né? Isso. Desde quando eu comecei a trabalhar com ele. Então, ele foi meu melhor amigo. Ele é meu melhor amigo, né? Graças a Deus, ele não morreu. Ele é, até hoje, meu melhor amigo. Tem uma cara de ser brabo, gente. Ele é. Quando ele tem que dar bronca, ele chama no peito. E qual que é a história dele com essa coisa de cabelo? Porque teu pai tem uma obsessão com cabelo. Ele tem uma obsessão com novela mexicana, né? Gente, eu cheguei uma vez lá com cabelos presos. Ele quase me matou. Ele virou pra mim e falou que meu ex-marino me largou porque eu andava de cabelo preso. Ele gosta de cabelão, né? Ele gosta daquela coisa mexicana, de volume, né? De marimar, de maria do bairro. De aquela coisa de volume. E fala. Ele gosta e fala. E fala na cara, né? E aceite. Aceite isso como um elogio, né? É uma crítica construtiva. Mas o homem hétero gosta de mulher de cabelo solto, né? É. Essa coisa muito chique, eles preferem uma coisa mais simples. Eles gostam de volumes, mas não, né? Mas meu pai sempre gostou muito dessas coisas. E teve uma vez que teve um… Mas não tem nada a ver com cabelo, mas teve a ver com sapato. Você lembra do programa da Carla Pérez, Canto e Dança, Minha Gente? Tá. A gente tinha uma parte do programa que tinha as paradinhas. As meninas dançavam de biquíni, músicas do momento. Então eram as dez paradinhas. Músicas que estavam no top 10, enfim, nas rádios. E ele cismou que ele queria as meninas de biquíni com os sapatos de aeromoça. Foi um parto. Aqueles sapatos horríveis de aeromoça. Aquele sapato com o grossinho… Por que ele queria isso? Eu não sei o que ele cismou. Ele falava sapato de aeromoça? Eu tive que ir atrás. As meninas tiveram que dançar com sapato de aeromoça. Aí eu tentei pelejar o pessoal do figurino do Silvio, pelo amor de Deus. Convença seu pai da gente, pelo menos, colocar escarpão. Eu falei, gente… Uma coisinha de dança. Ele quer sapato de bailar. Ele quer. E não muda de ideia. E não muda de ideia. Eu tive que convencer que aquilo ia ficar horrível de biquíni. Que as meninas dançavam de biquíni com o sapato horroroso de aeromoça, entendeu? Ele deve ter imaginado aquele sapato sapateado, sabe? Mais ou menos assim. Que era aquele sapato boneca de antigamente. Só não tinha fivela em cima. Mas era aquele sapato quadrado, azul marinho, de bico quadrado, meio baixo. Ficava horrível. E ficaram com o casal? Fizeram? Eu fiz isso em três programas. Aí eu consegui convencer ele. Falei, Silvio, você não orna. Não fica bonitinho com as meninas de biquíni. Como é que fazia pra convencer isso? Fala assim, não… Eu tenho bons argumentos. Você tem que chegar com argumentos plausíveis pra ele. Você não pode chegar meio eu acho, eu quero… Eu acredito. Eu acho, ele tem a chance. Tanto que ele falou todas as vezes que você quiser alguma coisa comigo, eu quero e eu vou. Eu posso, eu tenho a chance de falar sim ou não. Então quando eu chegava a ser o Silvio e se não funciona e isso é assim, era plausível. Então o meu não era firme. Agora se eu chegasse, ai, eu acho que mais ou menos… Aí ele monta em cima. Aí ele monta em cima. Tem que ter bons argumentos com ele. Meu, essa história de cabelo, teu pai… Bom, ele era realmente focado. E teu pai, ele é autodidata. E tem as coisas que ele acredita e normalmente elas estão certas, né? E ele brigou comigo por causa do meu cabelo. Eu cheguei lá, ele falou que eu estava feia. E foi pro ar. E eu fiquei arrasada. Mas acabou comigo. Mas foi no comecinho do bloco ou… Foi logo que ele me viu. Ele falou, tá de cabelo preso? E como você conseguiu fazer o programa? Ah, também já foi. Você ficou chocada? Você ficou triste? Não, eu também… Eu só queria soltar o cabelo, mas não dava. Depois eu falei, nunca mais… Porque ele é muito assim. Nunca mais vou prender o cabelo. Ele é visionário. É, e realmente… Porque de repente você achar isso e no ar não ia ficar tão bom. Ele é bem visionário. É, eu gosto. Uma vez ele fez, eu… Em meia hora, meia hora não. Coisa de um minuto e meio. Eu estava… Minha cabeleireira tinha feito um coque. Ela até aqui tinha feito um coque. Colocado… Eu estava bem menininha. Eu estava bem com uma roupa de princesinha pra fazer o programa. Eu faço programa infantil. Eu odeio o programa. Então eu estava bem… Cabelo preso. Bem menininha. E aí eu estava com um coque e com uma coroinha. Ele mandou o recado. A cabeça dela. Ele achou que era alguma coisa encaixada na minha cabeça. E não era. Ele era esse cabelão todo. Odiou. Envolvido no coque. Mandou tirar tudo. Com 195 quilos de laque. E teve que tirar. Eu tive que tirar. E meu cabelo ficou aquela coisa nervoso. Porque não tinha como fazer em um minuto e meio. Desmanchar tudo. Foi bem complicado. Não, ele é bravo. E também não gosta de perfume, né? Isso aí eu já aprendi. Ele é alérgico. Não, mega alérgico. Desde que eu me conheço por gente. Não podia cheiros? Nunca, nada. Então a gente sempre avisava quando um artista, a plateia, tudo a gente sempre avisava. Ó, não, por favor, não passem perfume. Ele odeia? Odeia não. Ele tem limite. Ele tranca a garganta dele. Aí ele fica... Ele já lembra daquela fase péssima quando ele teve câncer e tudo mais. Meu filho também é alérgico. Também não pode com perfume. Tanto que tem uma história muito interessante. Quando a gente foi viajar, que ele pediu que eu cuidasse de uma mala. Uma mala muito pesada. Ele chegou e falou, cuida da mala? Cuida. Tem uma coisa muito valiosa. Nossa, eu ia querer que não podia abrir na hora? Eu tinha 13 anos, 12 anos. Ele já tava me ensinando o senso de responsabilidade. Tem uma coisa muito valiosa. Pesada do jeito que tava. Falaram o nosso dinheiro em barras de oito, né? E eu fiquei a viagem inteira. A gente tava indo pro Orlando, mas a gente fez escalas. E eu com aquela mala. E toda vez que a gente fazia escala, tinha que retirar a mala. E aquela mala... Desesperar com a mala. Nosso dinheiro, o dinheiro da família pra gente comer. Tá aqui dentro dessa... Quando chegou, ele mandou me chamar no quarto. E aí, ele abriu. Tinha duas caixas enormes, que a gente ia ficar 45, 50 dias fora do Brasil. Tinha um caixa de sabão de coco. Que ele levava. Porque nos Estados Unidos não tinha sabão em barras de coco. E como ele era alérgico, ele lavava cabelo, corpo, tudo com sabão de coco. E era um caixa de sabão de coco. Ele lava... Até hoje, com sabão de coco? Até hoje. Não, hoje em dia ele já usa produtos da Clinique e tudo mais, né? Apesar que eu já lavei meu cabelo com barra de sabão de coco também. É, e ele usava isso. Ele usava isso pra tomar banho, porque não tinha cheiro, né? Sim. Então, e lá fora ainda não tinha muita coisa da Clinique e tudo mais. E você cuidou bravamente. Muito. Fervorosamente. Porque eu falei, gente, era nosso dinheiro, da nossa viagem. Nossa vida, nossa vida. Daquela mal. Agora, as irmãs. Porque agora todo mundo tá meio que trabalhando lá no SBT. E aí, me lembraram aqui de um episódio no Teleton. Aliás, aquele Teleton acontece em tudo, né? Aquilo ali, eu vou falar, eu adoro. Sempre que eu vou lá, eu me divirto pra caramba. Teve um pequeno mal-estar com a sua irmã, coisa de família. Qual delas? Teve vários? Não, qual irmã? É, com a... Patrícia. Com a Patrícia, em 2015. Que todo mundo viu. Eu. Eu tive um mal-estar com ela, né? Agora, eu já não sei. É. A tua irmã é uma das irmãs que se entendem. É. Ah, porque o que aconteceu? Acho que a Patrícia é muito ciumenta. Sempre foi muito ciumenta. E ela queria só ela aparecer. Ela queria só ela sobressair. Ela queria só ela aparecer. Então, ela meio que entrava na minha frente, na câmera. E me isolava. Não deixava eu falar. Só acontece. E falou isso pra mim. Olha, você só chega lá, dá o seu recado. Fala da Luana e fica quieta o programa inteiro. Eu não entendi muito bem. Mas eu cooperei. Só que aquilo começou a me magoar. Eu tava no ar, todo mundo, o Brasil inteiro vendo aquilo, tudo. Aí eu dei um jeitinho de sair. Assim, tipo, do mesmo jeito meio que mágico de sair do palco. Saí chorando. Enfim, foi uma coisa muito pesada na época, sabe? Porque eu fiquei muito chateada. Não tinha necessidade daquilo, entendeu? Realmente, eu não canto, não sapateio, não danço como ela e o Thiago, tudo. Mas eu acho que foi uma coisa meio de ciúme mesmo. Deixa só eu aparecer. Sim. Sabe? Porque eu já tava apresentando o programa infantil. De segunda a sexta. Você ficou arrasada, né? Fiquei magoada. Fiquei magoada. Depois você falou bala? Não. Nunca resolveram? Não. Passou batido, sabe? E foi uma coisa do tipo... É, foi. Porque assim, ela ficou com ciúme quando eu entrei no SBT. Ela ficou com ciúme porque falou assim que o SBT tinha virado commodity. Porque tava virando um cabide de emprego. Coisa de ciumenta, né? É normal. Eu entendo que eu sou ciumenta também. De rixa. Eu sou ciumenta. É, mas é momento, vai. Mas eu acho assim, eu sempre quis que minhas irmãs todas crescessem demais. Eu não tenho essa coisa... Não chega a ser uma inveja, porque a gente não tem inveja de um irmão. Não, óbvio que não. Mas eu sempre quis que minhas irmãs sobressaissem na área que elas fossem melhor, sabe? Então assim, cada uma, tanto que hoje cada uma tem o seu espaço. A Rebeca se encontrou na Jequiti, a Patrícia tá super mega arrasando no Silvio Santos e em tudo que ela põe a mão. E eu tô no infantil, eu me encontrei no infantil. Então ali tinha espaço pra todo mundo, mas isso tem que ter muita maturidade pra entender. Às vezes acontece, né? Que bom que no final família venceu. Venceu. Venceu, eu passo por cima, eu não tenho rancor, eu sou ariana. Pra mim oito é o intento, eu briguei aqui, eu te amo, eu te odeio. E acabou, e eu amo minha irmã, e acabou. Você sentiu em algum momento alguma diferença por ter sido adotada dessas irmãs? É, não achei. Nunca, 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 nunca. Meu pai nunca fez diferença entre eu e minhas irmãs. Muito pelo contrário, ele sempre foi mais protetor comigo, mas eu tinha que acertar. Então ele sempre me olhou mais de perto, mais incisivo comigo. Olha, você tem que acertar, eu tô te dando todas as chances de você acertar, acerta. Eu quero, sabe, tipo, muita. Agora vem cá, aquela tua casa dá pra fazer um reality show, hein? Já pediram pra gente. Imagina, como é que é seu nome? Que pinha puder abravar nelas. É, já quiseram que a gente fizesse um reality, elas mesmas já… Só que ele não ia participar, ele já ia ferrou. Não, não ia, mas seriam as abravas. Eu falei, eu tô fora. Eu tô fora. Tem dois que saíram, você e ele. É, eu e ele, porque assim… A Iris também também saia também, então não ficou ninguém. Quando a gente tem que mostrar… Eu sou muito autêntica. Se eu tenho que brigar com você agora, que eu vou brigar, a gente vai se fazer as pazes no mesmo momento. Eu sou a Ariana e eu tenho personalidade de gênio muito forte. Então eu sou papum, aqui vai. Eu não ia conseguir usar máscara. Edição, pra mim, não ia funcionar, porque eles iam ter um trabalho gigantesco, entendeu? Então pra eu não ser quem eu sou de verdade, eu prefiro não fazer isso. E não pode falar tudo, né? Não tem coisas que não dá pra dividir. Então eu me boto o microfone na boca. Então faz o pi pra mim o tempo todo. Não que eu fale palavrão o tempo todo, mas é aquela coisa. Aí eu não… A gente liga. Você não é superficial. Não sou. Eu sou muito intensa. Eu sou muito 880 mesmo, eu sou muito extremista, sabe? Então não tem como eu fingir. E você é mãe Leô, você tem duas filhas. Eu fui mãe e pai. É, você tem uma filha da mesma idade do Lucas, a Luana. Ela nasceu em 99. 98. Ah, o Lucas nasceu em 99. Luana, né? É, especial. Sim. Minha vida. Ela foi minha grande escola. Ela me ensinou muita coisa, principalmente como ser um ser humano melhor. E a cada dia ela me ensina, sabe? Eu acho que ser uma mãe especial é um privilégio. É um presente de Deus, é um presente divino. Sabe? Eu até outro dia me choquei, que eu tava num hotel aí, e uma mãe falou assim, ai, graças a Deus meu filho não é especial. Infelizmente… A mãe falou isso? A mãe falou pra mim. Isso. Ai, graças a Deus meu filho não é especial. Eu fiquei olhando pra cara dela, assim, do tipo… Obrigada. Thanks for sharing. Obrigada por dividir. Como é que a pessoa fala isso? Muito obrigada. Você é fofa, querida. Vai, bota pro seu lugar. Vai lá tomar seu sol. Porque… Que bom que não é. Então você vai lá, então, pra sua vida. Infelizmente, você deveria… Você é o tipo de pessoa que precisaria de um filho especial. É, pra entender. Pra entender, sabe? Pra ganhar um pouco de humildade, né? É, é. E a sua filha, ela tem uma coisa… Eu me lembro que a gente conversou, ela nética leite, não tem negócio de leite? Ela não metaboliza lactose, ela tem uma doença chamada galactosemia. E na época que descobrimos isso da Luana, era muito raro. Era um pra um milhão. Hoje em dia tem no Facebook, em todas as redes sociais, aí tem coisas de galactosemia. Eu tô no grupo de mães que tem filhos com galactosemia. Porque tem vários tipos de galactosemia. Não pode comer nada de leite? É a mais forte. Não. Não, porque o leite é como se fosse você colocar gasolina numa planta. Você vai sufocando, você vai matando. Então, essa doença mata. Graças a Deus, a Luana pegou o tipo mais fraco da doença. E a gente conseguiu correr contra o tempo. Com bons profissionais, que estão até hoje… Fisioterapia, terapias constantes, cuidados constantes. Mas ela ainda não fala, ela balbucia, ela fala algumas palavras e tudo mais. Mas assim, falar como a gente conversar, não. Mas isso devido ao leite? Ao leite. Porque você começou, quando ela era bebezinha, tomava leite? Eu não sabia, né? Eu dei o peito, eu dei o leite. Mas alérgica até o seu peito? Leite materno, inclusive. Que loucura isso. Porque o leite materno tem lactose, né? Que louco. E aí, quando a Luana nasceu… E ela passava mal? Muito. Ela teve uma fissura anal muito grande. A urina dela era como se fosse ácido, então ela vivia assada. E ninguém descobria. E o pediatra passando por cima, passando por cima, até a hora que o pediatra e o neurologista falaram pra mim, olha, o nosso tempo acabou com a sua filha, a gente não sabe mais o que fazer. Tipo, sai daqui e vai se virar, filha. E aí, pra mim, a surpresa, no aniversário de um ano dela, a gente tinha feito uma festa maravilhosa e tudo mais. E minha mãe, minha mãe Iris foi. E ela deitada no carrinho, apática. Assim, palhaços e aquela coisa toda. E minha mãe… E Iris ficou conversando com a minha mãe Zilda. Tá. E aí, a Zilda falou pra mim, liga pra sua mãe. Não tenha medo, liga pra sua mãe. Sua mãe vai te ajudar. Porque eles não gostavam muito de mimimi, sabe? Como eles criaram a gente muito feirinhos, assim. Mimimi era coisa de gente fraca. Sim. Falei, mas ela vai achar que… Ela falou, liga, porque eu conversei com a sua mãe, então liga. Bork, né? E aí, ela tem um primo que tinha descoberto um pediatra muito bom. E tinha levado o filho dele, que o filho dele… O neto dele, minto. O neto dele tinha mononucleose. E esse pediatra era tão bom que na primeira poericultura, que é aquela consulta gigante, de cinco, seis horas, tudo. Ele descobriu. Ele falou, olha, sua filha tem galactosemia. Eu falei, eu até assustei. Nossa, que gênio. E minha mãe se sentiu super culpada, porque na sala de espera, ela tinha dado um danoninho pra Luana. Ela até chorou. Ela falou, me perdoa, pelo amor de Deus. Mas a gente não sabia. A Luana já tava com um ano e um mês. E esse negócio era um veneno pra ela. Era um veneno. Tipo assim, fui na rua, um bolo que tem um pouquinho de leite, não pode? Eu tinha que ler rótulo. Porque naquela época, 25 anos atrás, não tinha a facilidade que tem hoje de produtos sem lactose. 25 anos atrás, não tinha nada. Tudo era com soro de leite, leite de não sei o quê, não sei o quê. Hoje em dia tem milhares de leite, leite de amêndoa, de soja, de nana. Pode tudo, menos os bichos. Antigamente, uma lata de leite de soja, tanto que meus pais que me davam, porque eu era estudante e não trabalhava ainda. 400 reais. Claro, eu sei. E nenéns tomam leite de duas em duas horas, né? Nossa, que desespero. Então, foi muito pesado, assim. Aí eu corri contra o tempo, mas foi a melhor coisa da minha vida. Porque eu me transformei ali. A Luana, você sempre fala dela como uma grande transformadora da sua vida. Muito. Por quê? Muito. Porque ela me ensinou. Ela me ensinou a dar valor às pequenas coisas. A cada um passo que a Luana desce era uma coisa gigante, assim, sabe? Uma vitória. Porque além de tudo, ela tem hipotonia global. A musculatura é muito frágil, muito flácida. Então, a Luana começou a andar com dois anos e meio. Tanto que eu tava no SBT, trabalhando. E aí, a babá me ligou. Dona Silvia, pelo amor de Deus. Eu falei, minha filha morreu. Eu falei, o que que aconteceu? Eu catei o carro. Ela não falava, a babá não falava. De tanto que a babá chorava. E aí, a babá morava junto com a filhinha dela. A filhinha da babá morava em casa. Que tinha a mesma idade que a Lu. E a Luana tinha dado dois passinhos. Nossa, e a babá ficou tão feliz que não conseguia falar. Ela não conseguia falar. Eu cheguei na minha casa em desespero. Quando eu abri a porta, a Luana veio com os bracinhos pra mim. Eu ajoelhei. Eu agradeci tanto a Deus. Porque era um... Meu Deus do céu. Era um progresso. Uma coisa absurda. Então, é isso que eu falo. Vitória, ela anda hoje? Anda. Anda o dia inteiro. Anda o dia inteiro. Anda a cavalo. Anda a fazer ecoterapia. Tá bom, faz tudo, então. Faz. Ama fazer ecoterapia. Ela não fala, né? Ela fala frases. Fala com você. Ela fala frases. Não, ela fala frases. Mas ela não consegue conversar como a gente. Mas ela fala frases. Ela fala... Quando ela quer escutar uma música, ela fala o nome do cantor. Ah, esperta. Quando ela quer água, quando ela quer comer, quando ela quer tomar banho. Tudo a gente vai entendendo, sabe? Ah, então ela se explica bem. Sim. 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 Se explica bem. Sim. Ela vai num colégio muito bom, inclusive. Que é um estudo direcionado. Mas hoje ela tá assim. É outra criança. Tá tomando uma medicação que é o cânabidiol. Que assim... Ah, que legal. Que ajuda. A calma, né? Muito. E transformou a Luana muito. Abriu muito a mentalidade dela, assim. Melhor se tem... Como é que é o nome quando eles têm aquele... É porque ela tem sintomas de autismo. Entendi. Então isso deu uma clareada nesses sintomas de autismo dela, sabe? É. E aí você tem uma outra filhinha. Amanda. Quantos anos tem a Amanda? Fez 18 agora e já tá achando que é super adulta. Já que eu moro sozinha. Mas é? 18 anos? Calma. Você foi com 16? Não, mas calma. Com 16 eu era bobona, gente. Eu comecei a namorar com 18 pra 19 anos. A Amanda já tá aí. Eu já tenho 18. Tudo eu já tenho 18. Ontem ela fez uma tatuagem. Eu já tenho 18. Nossa, que desespero. Ai, minha filha de céu. Falta muito ainda pra você criar suas asas e sair voando. Onde ela fez a tatuagem, gente? Ela fez no braço. Que ontem fez 10 anos da morte. Ai, eu tô batendo toda hora aqui. 10 anos da morte da cachorrinha dela. Então, ela tatuou o rosto da cachorrinha. Você gostou? Muito. Muito. Porque agora não precisa mais da autorização da mãe. Eu achei ela mega corajosa. Eu fui junto, mas eu achei ela mega corajosa. Ela assim, ó, tá, vai lá. Dói, né? E eu assim, tipo, nossa, que menina corajosa. Muito. Eu não tenho tatuagem, mas dói. Eu tenho vários. Quando você decidiu entrar na televisão, foi ideia do seu pai? Ou você sempre achou que… Cai de… Aconteceu, é. Ah, ele sempre me empurrou de paraquedas, né? Vai. O aviãozinho dele tava sempre com a porta aberta no paraquedas ali. Ele me dava um chute na bunda e vai, filha. Vai se viver. Como ele, né? Ele foi jogado na vida. Muito novo, né? Quem não, né? Com 14. Quem não? A gente aqui também foi. A gente, todo mundo foi, né? Mas não é a melhor maneira de ensinar um filho? Ah, esse negócio muito didático não rola. Vou aí. Você já tem sua pena. Vou aí. Eu tô aqui, mas vou aí. E foi assim com ele. Ele me botou pra trabalhar. Tanto que o primeiro programa que eu fiz foi com a Gel. Que fazia pegadinha até há pouco tempo atrás. Eu tinha 16 anos. O meu primeiro programa foi o Domingo no Parque. Domingo no Parque, gente. Eu me lembro disso. Com foguetinho. Gente. Famoso foguetinho. Sim, não. Gente, eu me lembro disso. E no mesmo dia, a gente gravou ainda o Qual é a Música, que era com o Luiz Bento. E no mesmo dia, show de caloros. Ele tinha pique. E ele brigava com você? Tomava bronca? Naquela época, não, né? Eu quero saber das broncas que você tomava. Comecei a crescer mais. Porque até então eu era estagiário de estagiário. Ele tinha… Tava lá embaixo. Ele tava lá embaixo ainda. Ele nem te via. Fiscalizando o banheiro, cuidando, recebendo auditório. Tava aprendendo, né? Ele não podia exigir muito. Ele fazia isso? Ele botava pra… Quando ele me trouxe de volta, porque eu fui fazer veterinária, coisa que ele odiou. Ah, você é veterinária, né? Ele odiou. Por quê? Ele não me dava dinheiro. Eu tinha que vender livros, eu tinha que vender coisas que eu tinha, porque ele não queria que eu fosse veterinária. Por que ele não queria que você fosse veterinária? Porque ele queria que eu seguisse carreira em televisão. Mas meu sonho, desde pequeno, desde que eu me conheço com gente, era fazer veterinária. E eu falei, não, tá bom. Então, eu vou fazer veterinária e depois eu volto pra trabalhar com você, tá bom? Ele não acreditou. Não, não sei o quê. Não, fez de tudo. E a Iris apoiou? Muito. Não, apoiou eu fazer veterinária. Então, ela pagava minha faculdade escondido. Escondido. Ela mandava livro pra mim escondido. Meu uniforme, ela comprou escondido. Mandava os lanchinhos. Tudo escondido. Não, eu fui morar a 800 quilômetros de São Paulo. Nossa, ficou bravíssimo. Morava num quiosque de lanche, mas eu tava feliz da minha vida. Estudando, você queria. Porque eu tava em busca do meu sonho, né? Quando eu me formei... Você voltou? Na hora. Eu me formei. Ele falou, então, agora a Luana já tá grande, já tem babá. Agora você pode voltar a trabalhar comigo na televisão. Nunca mais assim. Gente, ele gostava de você dar com sua companhia. A gente já falou disso. Ele gosta da sua companhia. Muito. A gente se dava bem até ele começar a confundir filha com funcionária. Me conta disso. E aí, eu tive que chamar ele no camarim e falar, Seu Silvio, eu preciso que o senhor me trate como sua funcionária. Porque eu começo a pegar o ódio mortal do meu pai. E eu sou o tipo de pessoa que é aquela coisa. Se eu pego um ódio mortal de você, você pode ser minha irmã. Acabou o amor. Zera conta. Acabou o amor. Vou te tratar muito bem, mas assim, zera conta. Eu não tenho mais carinho e amor por você. Acabou o amor, acabou. É o tal do extremo, né? E aí, eu falei, olha... Eu preciso que você me trate como sua funcionária quando estou do portão pra dentro da SBT. Sim. Porque tá ficando muito pesado, sabe? Eu tava pegando um ódio... Porque ele pegava pesado com você? Muito. É, entendi. Só que ele confundia, ele não sabia me tratar... Ele me chamava de filha, mas ao mesmo tempo me dava bronca de funcionária, tudo. Só que maior, né? Porque os funcionários... É. Porque ele me cobrava o tal do você tem responsabilidade, você é minha filha, você aprendeu, você... Nossa, exato. Aí, desse dia em diante, as coisas pararam pra gente. E ele era bom de ouvir? Muito. É. Desde que fosse argumento plausível. Sim, um argumento bom, né? Plausível. É. Forte e decidido, né? Porque tava bronca assim. E olho no olho. Ele sempre ensinou assim. Quando você quer falar com uma pessoa, você tem que olhar nos olhos dela. Sim. E daí você tá expressando a verdade. Quando você fica muito... Aí você perde a pessoa. Não mostra nem respeito. Não. Não. E ele era desses. Aí, daí pra frente, conseguiram resolver pai e patrão. Dali em diante, ele começou a me tratar como funcionária, que eu era funcionária dele. E da porta pra fora como filha. E a gente foi se dando muito bem, obrigado. E ele é gênio, né? Ele é. Ele tem umas ideias, assim, incríveis. E é orgânico. Por isso, Lu, que eu me acho o máximo de ter dirigido uma pessoa, como você falou, autodidata, uma pessoa que se autodirige, né? Eu tive que ter muito pulso firme, assim. Porque quando ele me colocou pra ser diretora dele, ele me chamou, assim, do além também. Eu até então era produtora, tava tudo bem, eu tava grávida da Amanda. Ele falou assim, olha, a partir de hoje você passa a me dirigir. Não é que ele convidou, ele falou, deixa eu falar, agora já tá aqui. É. Você passa a me dirigir no Roda Roda. Eu fui buscar no Google, como é ser diretora de televisão, gente. Eu uso. E não tenho um pingo de vergonha de falar isso. Você foi? Eu fui. E aí, tinha alguma coisa no Google? Não, né? Claro que não. Tipo, é que vai e se vira. Ainda mais do Silvio Santos. Eu não coloquei lá no Google como é ser diretora do Silvio Santos, entendeu? É tipo, Silvio Santos. Não tinha ninguém pra te dar umas dicas? Não, porque era aquela coisa. Graças a Deus eu fiz muito bons amigos. Os que não tinham medo que eu tomasse o lugar deles na televisão, me ensinaram muito. Então eu tive muito bons amigos, assim, sabe? Diretores, câmeras e tudo. E eu ia consumindo essas pessoas, eu ia aprendendo com essas pessoas. Então foi assim, né? Vai se virando aí, minha filha. Vai dando seus pulos, vai falando o que você tem que falar, vai tendo pulso firme, porque ele te colocou aí pra te testar. É óbvio. E ele não tem ponto, né? Ele não usa ponto. E como é que dirige? Para e fala, Silvio, tem que voltar. Quando você vê que ele tá errando, eu apertava o pé e falava, seu Silvio, não é assim. É assado. Entendeu? E aí muitas vezes ele falava, tá bom, Dona Silvio, deixa eu fazer do meu jeito. Aí ele via que ele errava, aí ele parava e falava, Dona Silvio, como é que é mesmo? Uma vez ele fez isso na frente dos diretores da Jequiti. Ele tava muito tempo fora. Sim. Vamos voltar ao roda-roda. E tem uma bíblia, né? De regras do programa mundial. Para. Então a gente tem que seguir aquela bíblia, né? Com os Estados Unidos. Qualquer coisa que a gente for mudar, a gente tem que pedir autorização. Ah, porque é enlatado. É. É enlatado. É. E aí ele chegou, depois de seis meses nos Estados Unidos, mandou só recado. Cheguei, tava redondinho o programa. Tinha chamado todo mundo, todos os câmeras, produção, tava aquela coisa. Já fez, já bateu com todo mundo, já fez o ensaio. Só tava esperando ele chegar. Só o apresentador vai entrar no palco. Vai fazer isso. Lindo, maravilhoso. E a gente vai fazer o programa lindo, maravilhoso. Ele mudou tudo. Como? E eu tinha convidado os diretores, que foi o primeiro programa. Ele mudava tudo. Da Jequiti. Ele simplesmente mudou tudo. Na frente dos diretores. Aí eu falei, gente, desculpa, mas ele é assim. Porque ele falou, dona Silvia, cruza os seus abraços aí e fica de boa. Eu faço do jeito que eu quiser. O brinquedo é meu, eu faço como eu quiser. E aí você falou, tá bom. Quem pode, manda. Quem tem juízo. Obedece. Né? E eu fiquei ali, eu falei, gente, calma que ele vai mudar. Porque ele tá errando. Eu falei pra produção, gente. Daqui a pouco volta. Segue. Segue o baile. Segue a ordem. Segue o baile, tá tudo bem. E todo mundo apavorado. Sabe o que a gente faz agora? Só faz como ele tá mandando. Só faz o que ele tá mandando. Eu tô aqui. Eu não saí daqui ainda. E aí deu certo? Deu certo. Porque meia hora depois ele falou, dona Silvia, como é que era mesmo? E a gente teve que regravar tudo de novo. E tudo bem. Porque a gente não tava seguindo a tal da Bíblia. Sim. Você já pensou em desistir? Nunca. Não. Já. Quando deu um rolo. Quando acharam que eu tivesse maltratado os funcionários. Que daí não foi nada daquilo. Tanto que eu falei pra todos os repórteres. Eu falei, gente, vem aqui. Vem assistir a Fita Bruta. Não é a sua cara. Eu convido vocês pra assistirem a Fita Bruta. E aí, assim, todo mundo viu que eu tava peitando. E aí eu cheguei a entregar o meu crachá. Eu falei pro Pelégio, eu estou pedindo demissão hoje. Aí eu fui pros Estados Unidos, porque eu ia pedir demissão pro meu pai. Eu ia falar pra ele, ó, estou entregando o meu cargo. E aí eu fiquei lá 15 dias. Ele não me deixou vir embora pro Brasil. Ele falou, não. Você é a minha apresentadora infantil e eu não vou deixar você ir. Aí um dia antes de eu voltar pro Brasil, ele falou assim, você não vai avisar ninguém. Você simplesmente vai chegar no estúdio, do jeito que você tiver. E vai apresentar o programa. E é isso que tem. E aconteceu isso. Eu cheguei de manhã no SBT. Todo mundo, o que você tá fazendo aqui? Eu falei assim, a gente vai entrar ao vivo agora, às 10h30 da manhã. Todo mundo, mas como? Eu falei, não precisa de cabelo, não precisa de maquiagem, não precisa de nada. Eu simplesmente vou entrar no ar. E aí foi. E entrei. Ah, mas o povo faz um terrorzinho. Faz. Até porque, no caso, eu também fui casada com o dono de emissora. Você é filha. As pessoas acham que a gente tem regalias. E não é verdade. Pelo contrário. Não tem. Pelo contrário. Porque as pessoas, quer dizer, no caso do meu ex-marido, no caso do teu pai, querem fazer da gente um... É quase um case, né? Então não pode dar mole. Porque se der mole, tá todo mundo olhando. E ali não foi nada, sabe? Começou de uma fofoca, de um site aí que eu prefiro nem divulgar. Ah, já imagino. E eu sou muito humana com a minha produção, sabe? Eu tô sempre deixando eles todos a par. Eu não sou de fazer ninguém de bobo, sabe? Mesmo porque eu tenho com a minha família. Sim, claro. Então aí foram, inventaram um milhão de coisas. É chato isso, né? Eu fui massacradíssima na internet. Muito. Chato isso. Isso aí é chato. Porque também, se a gente vai rebater, parece que o negócio aumenta. Aumenta, porque a internet virou terra de ninguém, né? Então você tem que só engolir seco e morder o travesseiro, dá um desespero aquilo? E eles massacram, né? Eles são muito cruéis. Mas uma coisa que eu aprendi, se você não fala nada, dura 24 horas. Se você fala no 48, não para. Então, meu pai falou, se vocês não querem serem massacradas pela televisão, vai vender chuchu na feira, porque ninguém vai falar de vocês. É, ninguém vai saber da sua existência. Ou ele falou, se eu fosse ligar pra tudo que falam de mim, não sai de casa. E falam, hein? Uh! E falam. Vai pegar aí, por aí, vai. Nossa, é de menos, mas falam, hein? Falam demais. E aí hoje em dia eu peço, falem mal, falem bem, mas por favor, não deixem de falar de mim, né? Você tá demais. Olha, a gente tem um quadro, pode ou bode? Vou te dar algumas situações. E aí você me fala se pode ou se te dá bode. Tá bom. Ela é brava. Pode dar bronca ao vivo na televisão? Adoro. Gente, parece que eu pai isso. Mas eu recebi um monte já, já, coisas assim, quando a gente fazia programa com ele. Pifou microfone, alguma coisa, dá pra dar bronca na produção? Eu me vi... Não dá, porque eu tô ao vivo, eu faço que nem você, Tom. Eu sempre segui muito você. Eu sempre falei assim, gente, a Luciana fazia isso quando ela tava ao vivo, quando ela errava, ela seguiu o baile. Então você também... Óbvio. Você também foi na escola, porque assim, a gente tá ao vivo. Tem o que fazer. Errou, segue o baile, não tem o que fazer. Se conserta ali, pede desculpa, porque eu tuço, eu espirro, eu sou humano. Esquece, cai fecha. Entendeu? Tô ao vivo, erro o nome. Nossa, o nome, eu nem falo lá pra não errar. E por aí vai. Acho que o nome tinha que ter, que nem teu pai. Teu pai não tem um negocinho com o nome? Eu acho moderníssimo. Entra todo mundo tem lá. Nós somos humanas, né? É normal, e muita coisa na cabeça. Muita coisa. E no meu caso, são cinco minutos de bloco, é muita coisa pra eu ter que fazer ali ao vivo, cada bloco diferente. Tô ligada. Então pode dar bronca ao vivo. Deve. Pode apresentar, chegando, apresentador, chegar bêbado pra gravar? Porque já aconteceu isso. Nunca, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, eu nem bebo. No meu caso, eu não. Não, inadmissível isso, pelo amor de Deus. O Yud chegava. Então. E eu tinha que segurar aquele menino, aquele meu filhote, que eu amo. Até hoje, de paixão. Uma graça a ele. Mas eu tinha que segurar a onda dele ali, porque, meu Deus do céu, ele falava com criancinhas, né? Então bode. Bode. Não, não bode. Então bode. É bode. É bode. Bode. É bode. Bodão. É. Pode ou bode, adulto, apresentar programa infantil com vozinha de criança? Não. Às vezes eu falo uma coisinha pra eu fazer. Não, eu dou um programa inteiro, né? Entre eu. Não. Não, mesmo porque eu não aguentaria. É um saco, né? Aquela coisa... Não, não bode. É... Pode desobedecer o pai. Bode. Nossa. Bodão. Uma família de bodes. 59 mil bodes. Nossa, toma muita bronca. Se teu pai mandar fazer um negócio e não fizer... É ferro. Não adianta. Esquece. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Até hoje ele tá mais maleável. Já fez tudo. Já pagou todas as contas. Já brigou. Já brigou o suficiente. Hoje ele tá... Faz aí, vai. Vai, só não mexe o saco. Mas na época que ele tinha que dar bronca, ele dava bronca com o microfone aberto e aí se desligasse o microfone. Nossa, que medo dele. Eu tenho medo dele, eu ia lá assim. Era fera. Era fera. Era fera. Pode ou pode usar a escova de dente do bofe, do marido, do... Ai. Pode, mas ele usa. Ele usa essa escova? Ele usa. Compra 10 pra ele. Eu ponho, mas eu ponho a minha cor de rosa e a dele preta, por exemplo. Azul, preta, verde, né? Cores que não são femininas. Ele faz questão de usar a minha. Eu falo que eu fiz, você me ama demais. É amor demais. Eu acho que é um... Tipo, eu quero que você entre dentro de mim. Não. Isso aí você vai entrar de outro jeito, né? Mas com a escova. Não, mas é, bode. Mas ele escova. Escova. Como é que você sabe? Chega lá, tá molhadinha? É, porque eu vejo que tá molhada a minha escova. Eu vou lá, passo água fervendo. Eu vou fervendo. Pelo amor de Deus, escolhe a escova que você quer. Porque eu compro duas escovas. Tem várias. Qual que você quer. Qual que você quer. Mas ele fala, mas é a sua. Tá bom, tá bom. É muito amor. É muito amor. É amor demais. Pode ou pode pegar ação dentro do SBT? Bode gigante. Não pode? Pelo amor de Deus, claro que não. Gente, mas se apaixonar a galera, não pode. Não, tem lugares e lugares, né? Ali dentro não pode nem... Eles dizem, antigamente tinha uma lei que não podia funcionário ser casado. Mas hoje em dia eles estão um pouco mais maleáveis, assim. Mas pegação não, né? Não pode. Não que as pessoas não façam. Tipo a secretária com o produtor que não rola. Gente, já deu rolo. Já deu tanto rolo disso. E ele obrigava as pessoas, né? Quando tinha uns tals do... Tinha uns happy hours, assim. Um pouco mais diretores e secretárias. Aí a mulherada começou a engravidar. E começou a acabar com o casamento. Ele não sabia. Na hora do almoço? Não, era um happy hour depois das seis. Engravidava no happy hour? É. Olha que animado. E aí o que aconteceu? Ele ó, cortou. Ele falou, não, vocês não sabem se comportar. Vocês não sabem se comportar. Foi no happy hour nove meses depois. Tá tudo engravidado. Nossa, o happy hour é animado. Ele obrigava. Ele falava, não, agora você vai casar. Mas se eu... Não, você não arrumou. Então agora você se vira. E falar em casar, quantas vezes você já foi casada? Duas. Ah, gente, é mais assim na conta. É porque casamento, pra mim, é casamento perante Deus. É assim, é perante famílias e perante Deus. Juntar não é casamento pra mim. Eu sou muito antiquada. Então essa coisa de, ah, morar junto. Essa coisa de, como que eles chamam hoje? Amigar. Não esquece. Amigar. Amigar. É porque eles falam, nós somos amigados, né? Então pra mim não é casamento. Não tem respeito perante Deus, perante famílias. Tá, e você foi casada duas vezes por quanto tempo? O primeiro casamento durou cinco anos, que foi com o pai da Luana. E o segundo casamento, seis anos. Seis anos, que eu não tive filhos com ele. Mas agora você tá bem, tá feliz. Agora eu tô noiva, tô feliz. Tô noiva, graças a Deus, tô bem. Já tem um tempo que você tá com esse rapaz. Um ano e quatro meses. Um ano e quatro meses, mas nós não somos casados. Não, ele não foi no seu programa ainda. Eu não conheci. Não, coitado, isso acabou com ele. Nós não somos casados, coitado, mas somos noivos. Não, somos noivos, mas não somos casados porque ele não me pediu em casamento e a gente não casou perante Deus. Certo. Então pra mim isso é muito sério. Isso é muito... Meus pais, meu pai mesmo, nessa coisa de morar junto, não faz parte da época dele, né? Sim. E minhas irmãs são todas casadas, os maridos pediram minhas irmãs em casamento. Calma, calma. Você agora tá noiva, calma. Tudo tem seu tempo. É. No tempo de Deus. Mas seu pai não é judeu? Meu pai é judeu. E aí? Muito judeu. Mas é judeu mesmo? Judeusaço, filho de judeus e tudo mais. Mas ele é de ventre judeu, né? Porque tem essa coisa de ser de ventre judeu. E a sua mãe é... Minha mãe é evangélica. Tá. E aí? Como é que... Pra que lado vocês a família vai? Eu acredito em Deus. Sábado podia ligar as coisas ou não? Como ligar as coisas? É porque judeu é isso, né? Sábado não pode... Ele não é um judeu ortodoxo, né? Ele não é aquele judeu que tem aqueles rolinhos. Ele não é o super ortodoxo. Mesmo porque ele sempre trabalhou em televisão. Mas ele é judeu. Ele segue os... Os feriados. Os feriados judaicos. Ele vai na sinagoga. Ele tem o que pai e tudo mais. Mas ele não é aquele ortodoxo, não. Tá. De ter que todo mundo ser. Mesmo porque a minha mãe teria que se converter. Teria que ter permissão da minha avó. É um... Nossa, mas e as crianças? Pra que lado caíram? Pra sinagoga ou pro templo? Nenhum dos dois. As crianças ainda... Minhas irmãs fizeram bar mitza. E depois elas se converteram ao evangélico. Então, assim... Mas foi tudo muito bem conversado ali. Sabe? Em casa, assim... Eu não fiz nem primeira comunhão e nem me converti a nada. Eu simplesmente acredito em Deus, nos anjos e em Nossa Senhora. E todo mundo se respeita. E não tem essa coisa de braço de ferro. Então, todo mundo se respeita no amor da fé. O que importa é que a gente acredita em Deus. Todas as religiões levam a um único Deus. Isso é verdade. Se tudo tivesse o mesmo nome, não ia ter briga, né? Nossa, o povo briga demais só porque o nome é diferente, gente. Feio, né? Agora, me conta, quando você era adolescente, como é que fazia pra apresentar o teu pai pros meninos que vão pegar em casa? Eu não namorava, né? Eu brincava de boneca. Com 16, 17 anos, eu brincava de boneca. Eu era bobona. Eu não era dessas meninas aí. Eu sempre fui muito caseira. Eu não gostava de sair porque naquela época que eu era mais nova, se fumava em balada, em restaurante. E eu tinha um cabelão. Então, essa coisa de chegar em casa com cheiro de cigarro no meu cabelo, que eu nunca gostei de cigarro, era um saco. Então, eu preferia ficar em casa. Eu sempre fui muito caseira. Muito, muito, muito mais de receber os amigos em casa do que sair por aí. Mas quando apresentaram, quando apresentou o primeiro namoradinho pro teu pai? Foi um interrogatório, tipo… E o coitado do homem? NASA. E por aí… E daqueles que olham em cima e abaixo, né? Mais ou menos assim. Nossa, que medo. Milhares de zinhões. E fala, e fala. E tem perguntas que eu falava… Gente, o menino só quer namorar comigo. O coitado do menino não quer. O coitado do menino não mudou de ideia. Ele não quer me ter pro resto da vida. Acabou o amor já. Acabou já. Queria. Eu só tava indo embora. Hoje em dia, ele não quer mais. Mas não, foi bem pesado. Gente, que história. Foi bem pesado. Eu e minha mãe, assim, ele obrigou a gente a ficar na sala. E eu olhava pra minha mãe e falava assim. Gente, ele vai sair correndo. O menino vai sair correndo. Foi bem interrogatório. Cara a cara, assim. Ele puxou a cadeira do menino. Ficou. Cara a cara, assim, com o menino. E o menino? O menino respondendo tudo. Suando. Suando. Mas e você chega em casa lá, o Silvio Santos é pai da tua… Tua crush. Mas eu vou falar uma coisa. Que ele tava mostrando ali, ó. Você quer? Tem minha filha. É óbvio. Minha filha é minha filha. Eu cuidei da minha filha embaixo da minha asa. Então você respeita a minha filha como eu respeitei. Sim, claro. Mas e o medo? É o medo. Então cuida bem. Respeita. É isso. Se você não fizer nada de errado, eu não vou te matar. Não vou te matar. Mais ou menos eu vou cortar sua mão. Não vou cortar seu dedo. Não vou te matar. Não vou te matar. Não vou te matar. Colar. Seu dedo com alicate. E você é daquelas que mantém amizade com ex? Não. Você não consegue? Não quero. Por quê? Porque pra mim, se eu boto o ponto final, é um ponto final em tudo. Com mãe, com pai, com… Não tem um porquê. Porque se não foi bom como atual, pra quê que vai ser bom como ex? Não, mas de repente foi bom por um tempo. Ou então tá bom. É aquele tempo e tá bom. Não tem. Você é durona, né? Não tem que ter. Você fecha a gaveta. Fecha tudo. Com família e tudo. Tchau. As minhas gavetas são todas abertas. Meu Deus, me livre. Se não foi bom atualmente, se não foi bom no tempo que tinha que ser. É que tudo é bom, né? Tudo é bom no final. Mas então, quando foi final, ponto final. Ponto final não tem reticências, né? Se foi reticências é uma coisa. Ponto final é tchau. Nossa, brava, hein? Fim. É assim, fim e final. Eu sou fim e final. Terminou, não volta nunca mais. Brigou com a amiga, nunca mais. Nunca mais. Mandou o funcionário embora que não gostou, acabou. Não tem, ah, vamos confraternizar no final do ano. Não, você não serviu pra aquele tempo. É fim. Como é que faz pra virar isso? Não tem. Como que faz? É, eu quero ficar assim, não. Ah, você virar isso é de personalidade. E você falou pra mim que você é escorpião aquariana. Você devia ser... Escorpião com a Ares. Três é pior que eu. Nossa, o mesmo que tá gritando que cai a... Sabe o que você abre todas as cabezas? Eu acho que cai a... Eu não gosto de tirar pessoas da minha vida. Ah, eu tiro. Eu não tiro. Só pessoas que eu realmente não gosto. Aí eu tiro. Na verdade, assim, é pesado. Eu falar isso, eu mato as pessoas dentro de mim. Ai, que horror. É pesado. É pesado, mas foi uma maneira de eu me defender desde pequena, né? Então foi uma maneira de eu... Eu criei isso como uma autodefesa. Mas com certeza as pessoas que você mata eram pessoas que não valiam a pena. Ah, não. Então pra que eu vou ter elas na minha vida? Pessoas que não valem a pena, é. Pra que... O que que acaba com o casamento? Não, eu acho que falta de respeito. Falta de... Amizade. De companheirismo. Eu acho também. Falta de amizade. Falta de diálogo. Falta de admiração. Né? Hoje em dia, mesmo porque tá muito difícil o relacionamento hoje em dia. Nossa, eu nem falo. As pessoas tão querendo brincadeira só. Então pra você manter um casamento hoje em dia, tem que ter todos esses quesitos antes do sexo. Porque hoje em dia, o casamento, a relação já começa pelo sexo. Sim. Né? Então assim, e não vem respeito, não vem nada. Hoje em dia, tanto mulher quanto homem viraram extremamente descartáveis. É uma coisa louca, né? Então esse respeito, companheirismo, amizade, cumplicidade, todos os quesitos, né? Sim. Propósitos, se acabou. Então isso tudo, o sexo é o menos. E vem cá, e quando junta a galera todos os casados, tipo na mesona, quantas pessoas tem na tua casa? Todas as pessoas. Tem muita gente. Imagina, são seis mulheres, mas os maridos já se tornam 12. Com 195 mil filhos cada um. Quantos filhos, gente? Caraca, meu pai acho que tá com 14 netos e sei lá quantos bisnetos, então por aí vai, né? Tá tipo o pai do Lucas, o Link também tem um monte. Tudo, eles resolvem, né? Vamos ter filhos, vamos fazer uma família grande, né? Vamos lotar um circo. Que gostoso. É. Bom. Ele ama. Ele ama. Natal é uma... Ele sempre gostou. Natal é uma loucura. Uma loucura. Todas as festividades, o aniversário dele, aquela fé... Agora é dezembro, né? É o aniversário dele em dezembro. Ele é sagitariano, né? Dia 12. Ele é sagitariano. É. Ele é sagitariano. Sagitariano é bem desprendido, ele é também? Tipo, tchau foi. Tchau foi. Ah, então. Tchau, 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 tchau. Foi. E aí eu acho que foi com ele que eu aprendi isso. Ah, mas é isso. Tchau foi. Sabe? Ele nunca teve aquela coisa de cultivar pessoas que ele não queria mais. Tchau, tchau, tchau. Não, o problema é que você não quer mais, ok. Mas como saber que você não quer mais? É esse que é o negócio. Porque tem muita gente, tem amigos, tem gente que vai ficando. Tem muita gente também. A pessoa vai entender. Ah, quando a pessoa vai ficar embora, né? Se você é incisiva e realmente faz a pessoa entender que o tchau é um tchau, ela vai entender. Ela vai entender. Porque a gente sabe como dar tchau. E demora? Pra dar tchau? Não. Eu sou muito assim. Eu vou dando corda. Amizade, profissional, tudo. Tudo. Seja lá o que for. Eu vou dando corda, 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 corda. Mas na hora que eu corto essa corda também... É que nem o corte do nosso podcast. Cortou. Total. Tchau. Acabou. Fim. Tem um fim. Não tem então. Não tem edição. Não tem edição. Começa no fim. Você que nem ela agora. Você, ó. Preparem-se. Eu te falo que é bem melhor. O povo não tá acreditando. Eu não sei fazer isso. Eu não sei. Mas aprenda. Eu vou aprender. Porque eu vou falar uma coisa. Quando eu não gosto, quando eu tomo birra também. Mas nem ligo pra dizer que cortei. Eu só nunca mais atendi. Eu não sou uma educada, assim. Eu vou chegar, oi e tchau. É o suficiente. Eu não vou tratar mal nem nada. Eu falo. Quando eu não gosto, tem assim, poucas pessoas. Então você consegue cortar as pessoas. Mas são poucas pessoas que eu odeio de morte. São poucas. Então você consegue. Mas são pouquíssimas. E tem que fazer uma coisa muito grave. Ah, mas eu também. Não é uma legião de pessoas. Eu tenho mais pessoas que me odeiam do que eu odeio as pessoas, sabe? Ah, é? Mas, assim, eu não… Porque não tenho o porquê. Levar relacionamento, cultivar, tentar ficar agradando. Ou tentar deixar a pessoa te agradar. Porque eu sou muito cavalona, assim, sabe? Então se a pessoa fica muito… Ah, me bajulando, me… Não gosto. Eu conhecei. Brava. Eu sou brava. Eu sou chata. Vem cá, vocês não gostaram da série que fizeram sobre o seu pai? Acharam… Não. Por quê, hein? Não. Porque eu acho que ali ele foi muito grotesco. Ele quis… Se fosse… Se chegasse e falasse assim, olha, a gente vai fazer uma sátira sobre a vida do Silvio Santos, ok. Agora, chegar e falar assim, a gente vai retratar… Eu também não. Eu assisti três minutos e assisti três minutos de verdade. Eu não sei se tem como provar. Mas eu assisti três minutos do negócio. Porque eu achei grotesco. Eu achei que ele quis fazer uma coisa muito pesada. Ele quis, sabe, ridicularizar meu pai, ridicularizar minha mãe falecida, ridicularizar a Iris, ridicularizar a gente, ridicularizar uma história linda, sabe? Meu pai não é a perfeição. Se ele fosse perfeição, ele seria Deus. Ele erra. Mas, poxa… É, não, não é bom. Pra que, sabe, menosprezar… O cara é um mito da televisão brasileira, não precisa. Respeita a história. Ah, mas o Brasil tem isso, né? Respeita a história. Porque é a nossa cultura, sabe? É, então, assim, ele ensinou muita coisa pras pessoas. Uma pessoa mesmo falou pra mim, seu pai, ele não foi presidente, mas ele fez muitas pessoas bem na vida delas. Ele fez muito bem pras pessoas e ele fez muitas pessoas enriquecerem, sabe? Terem seus patrimônios, terem sua casa própria, terem isso que entender. Então, infelizmente, ele não foi presidente, mas ele até ajudou muito mais do que muitos presidentes por aí. Não só isso, mas o entretenimento, estar na casa das pessoas, levar alegria. Tudo, os ensinamentos dele, né? De como ele tratava as pessoas. Então, até acho covardia hoje em dia as pessoas falam que meu pai era homofóbico. Poxa, meu pai foi a pessoa que mais teve travestis e lançou essas pessoas, trabalhando lá e muito, e lançou essas pessoas na televisão e valorizava transformistas e tudo mais. E as pessoas virem hoje e falam que meu pai era homofóbico. Pelo amor de Deus, né? Respeita. É que as pessoas tiram de contexto a época também, né? Não em mim, né? As pessoas tiram um pouco de contexto, aí não dá. Internet até assim. Ele tá com 93, né? 93. E aí faz o que agora? Assiste televisão, fica de pijamão o dia inteiro. Mas de vez em quando ele não vai lá no SBT? Não vai mais? Não vai. Cansou? Cansou, né? Eu penso assim, eu com 93, gente, já paguei todas as minhas contas, tô com tudo em dia. Tô. Já assinei todos os boletos. Já vi... Já vi o Tenet, o Bisneto, já briguei. O Tenet, o Bisneto, já briguei. Já dirigi, já apresentei, já... Tudo que eu tinha que fazer. Já vim de carne, já fiz carne em minha mão. Não. Nunca mais? Nunca mais foi. Quanto tempo? Uns dois anos, três anos. Eu ponho a maior saudade dele. Morre. Parece que ele tava lá ontem. Mas ele não... É onipresente. É. Eu acho que por mais que ele não vá, aquilo tudo é dele. É uma criação dele. Tem ele, tem o DNA dele, né? É a cara dele. Tem o DNA dele. Tanto que o programa da Patrícia é Silvio Santos com Patrícia Bela Nel. Ele não tirou o Silvio Santos. Não é o programa da Patrícia Silvio Santos com Patrícia Bela Nel. A Patrícia tá bem, também. Tá muito. Ela é muito fofa. Eu fiz alguns programas com ela. Ela é muito querida mesmo. Ela é incrível, né? Ela é bonita. Ela é engraçada. Ela é brava. Ela é tudo num personagem só. Ela é um personagem... Vários personagens numa pessoa só. Mas é bom, né? Incrível. Não deve ser fácil ficar no lugar do teu pai também, né? Eu não queria nem de graça. Quais são os maiores desafios de ser uma apresentadora no SBT hoje? De ser aceita pelo público todos os dias. Porque hoje em dia não tá fácil. O público não quer mais. Não faz pra ninguém. Né? Porque antigamente só tinha televisão. Então as pessoas gostavam daquilo. Hoje em dia tem televisão. Muita opção. Tem internet. Tem muita opção. Então você conquistar o público todos os dias. É um relacionamento. É verdade. Você tem que fazer... Todos os dias você tem que cultivar o seu casamento. Então é a mesma coisa na televisão. Todos os dias você tem que agradar um pai, uma mãe, um avô, uma avó. Aí você não muda de canal. Muda de canal. Sai dali. Tchau. E não volta mais. Ah, tava tão chato, né? É isso. E as pessoas acham que assim... O que essa velha tá fazendo aí? Apresentando o programa pra criança. Mas graças a Deus o SBT encontrou a fórmula de... A mãe está apresentando o programa pra criança. Não é a velha. Então eu posso ter 90 anos e continuar apresentando o programa pra criança. Mas por que não tem idade pra apresentar o programa pra criança? Porque eles estão acostumados com o Xuxa, com a Eliana, com a Mariane, com a própria Jaque, que eram todas cabelinho, vestidinho, dedinho, não sei o quê. De repente chega uma mulher ali de macacão com o emblema do SBT, que foi criação do Silvio, né? E apresentando o programa pra criança. E as pessoas pensam, o que essa velha tá fazendo aí? Não tem nem... Pensam. Não só pensam como falam. Mas eu agradeço, gente. Muito obrigada, porque eu sou uma mãe apresentando o programa pra criança. É, e tudo certo. E tudo certo. Eu tô bem resolvida com isso. Sim. Muito bem resolvida com isso. O que você acha das crianças trabalhando em televisão? Uma pauta... Um assunto que tá muito em pauta, porque começa muito cedo. Você acha que é exploração? Você acha que é... Como é que resolve isso? A gente vê até, né? Se uma mãe chega pra mim e fala assim, Silvio, eu quero que meu filho trabalhe em televisão. Eu vou falar, não. Eu não sou a favor. Eu sou bem contra, inclusive. Acho que infância... Tanto que eu pelejei muito pra Maísa com isso. Ela tinha um momento apresentadora dela. Ela era muito pequenininha. Era um trisquinho, né? Pode ser o quê? Quatro anos, né? Três pra quatro anos, é. Gente, ela era muito esperta. Ela tinha um momento apresentadora dela, que era um momento responsável, que ela levava aquilo com muito louvor, mas ela também tinha um momento de estudante. E ela tinha um momento... Ela levava uma maleta desse tamanho, um pole. Sapatinhos do tamanho de babuga. E eu fazia todo mundo ser criança junto com a Maísa. A gente brincava com ela de pole. A gente levava ela pro mundo dela, que ela tinha que ser criança. E o momento que ela tinha que estudar, ela tinha que estudar. Eu cobrava muito isso, tanto dela, quanto do Yudi, quanto da Priscila, quanto de todos os outros. Até hoje, eu fiquei sabendo pela minha mãe, até hoje eles têm isso. Nutricionista pras crianças. Eles têm o momento... Tem uma mesa lá de estudo das crianças. Isso tudo eu que implantei. Então, assim, se chegasse pra mim e falasse... Porque os pais relaxam, né? A criança acaba sendo o arrimo da casa. O sustento da casa. Então, não é certo. Não é correto. O pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar e a criança tem que ser um abono. Né? Mas não a responsabilidade. Não jogar isso como a responsabilidade pra criança. Nossa, é pesado. Mas é porque tem umas crianças gêneas. Tipo, a Maísa é gênia. Ótimo. Porque é um dom. Deus deu esse dom pra ela. Mas não essa responsabilidade dela com cinco, três anos ter que sustentar o lar. Sabe? Isso quem tem que prover é o pai e a mãe. Então, se a mãe chegar pra mim e perguntar... Ai, meu filho, eu falo já de cara. Olha, calma, eu mesma não aceito, não quer, não faria isso com o meu filho. Mas é uma vontade sua. Mas a Maísa, ela queria, né? Ela gostava. Ela teve que gostar, né? Porque a televisão abraçou a Maísa. A Maísa explodiu da noite pro dia, assim, de uma maneira absurda. Então, assim, a televisão abraçou a Maísa. Se tirasse, estaria, de repente, tirando a vida da Maísa. Ela gostou, né? Ela gostou. Gostou. Ela viveu aquilo por muito tempo. Ela peitava seu pai, era engraçado. Era muito o máximo. Hoje em dia, eu não sei se ia dar pra fazer hoje, hein? Porque não pode nada. Mas ela peitava muito seu pai. Por quê, Silvia? Ela era brava. Ela era brava. Ela discutia, ela debatia. Ele morria com ela, né? Ele morria de rir. Era uma coisa absurda, assim. Era a menina dos olhos dele. Ele se divertia, Maela. Muito. Muito, muito, muito. Eu vejo isso. Seu pai sempre foi muito querido comigo. Sempre me elogiou. Ele sempre gostou muito de você mesmo. Sempre. Nossa, comigo ele sempre foi um príncipe. Sempre que lembrava, falava que eu dobrava as pernas, né? Ele falava que eu era espontânea. Ele era um querido comigo. É. Só não gostou quando eu pediu. Ele era seu fã. É. É ainda, né? Porque estamos aí. É, graças a Deus. Manda um beijo. Manda um beijo pra ele. Manda aí, você. Eu vou mandar. Ele assiste podcast? Às vezes assiste. Vai, Silvio. Às vezes, quando é com a família, ele assiste. Então, um beijo. Adoro você. Tô com saudades. Nossa, ele é muito incrível. Eu gosto muito. Ele nunca, ó, nunca mais prende o cabelo, viu? Tá solto, Silvio. Agora, nossa, porque foi, vou lá, a gente, vou no teletom de cabelo solto. Porque ele vai estar assistindo. Vai. Ele liga. Você fala pra essa Luciana de Mês que ela tá feita. Mas que bom que você levou isso como uma crítica construtiva, né? Porque não dá pra... Eu sempre falo, querem me dar crítica construtiva? Por favor. Agora, vim me detonar, assim, fundamento. Nem perde tempo. Seu problema é só o cabelo, tá fácil. E vindo do Silvio Santos, então, ai, por favor. Fala, fala, fala. Fala muito pra mim, né? Fala, e bonitinha, e eu só fiquei arrasada porque não dava pra soltar naquela hora. Senão, o cabelo ia ficar duro, assim, senão... Não, você devia ter feito isso e falado assim, pronto, Silvio, tá aqui, o cabelo solto. Mas não dava, porque tava tipo um pouco e duro. É, igual esse dia que eu tinha colocado... Só que eu já tava lá no palco, como é que ia fazer? Um tubo de laque. Um tubo de laque. Eu fiquei meio que bolso, sabe? Tentou, né? É, tipo a Mônica, a Mônica, lembra da Mônica? E aqueles aviõezinhos de dinheiro, como é que ele inventou aquilo, gente? Foi uma criação da cabeça dele. Ele até deu muito problema com o Banco Central, porque o Banco... Meu Deus, jogando nota de dinheiro, que é rapaz, que que é isso? Mas ninguém conseguiu contra ele. E não era uma coisa ilícita, né? Era uma coisa saudável. Ele não tava, não era jogo. Ele tava ali lançando paviozinhos. Ele tava brincando mesmo. E se divertindo. Ele é muito brincalhão. Ele é. Em casa, ele também era brincalhão? Ele testava a gente, né? Eu acho que a gente nunca conseguiu decifrar. Se isso era uma coisa de judeu, da religião dele, de... O que é brincalhão? Ele ficava, todas nós pequenininhas, ele colocava a gente em cima do armário. Esses armários altos, assim. Calma que eu não entendi. E ficava, pula, pula. E a gente apavorada. Minha mãe apavorada. Então, eu acho que, na verdade, ele tava testando... Pra ver se pulava? A coragem, sabe? A audácia, a coragem. Eu não sei se isso era uma coisa de tipo de homens judeus. Alto, assim. Ele ficava embaixo. Pula, pula. Vocês pulavam? Pulavam, mas a gente se jogava. Porque ele abria aquele braço enorme dele, e a gente se jogava. E a tua mãe aí, eles ficavam... Apavorada, porque se ele... Ai! Caiu, irmã. Né? E várias. Acabou. Não, ninguém caiu, graças a Deus. São várias menininhas. Mas ele... Menininhas, bebês, três, quatro anos, imagina. Pula, pula. Pula, pula. Vem com o papai, vem com o papai. Não sei se ele testava, alguma virilidade, sei lá o que ele fazia. Coisa de pai mesmo, meu irmão. Coisa de pai, né? Vamos testar se essa aqui vai ser cabra macho mesmo. Nossa, é porque só tinha mulher mesmo, né? Só vamos testar se tem um homem dentro desse cabelinho com chanel aí. Vem que aí, as crianças prodígio, os pais são difíceis? Não são, porque eles não conseguem acompanhar, né? Eles não conseguem acompanhar. Tanto que eu ficava com a Maísa, por exemplo. O Silvio me incumbiu disso. Eu tive que ser responsável por ela no momento que ela pisou no SBT. No momento que ele me deu ela de presente. A Maísa foi um grato presente pra mim. Até a hora que ela foi pra novela, que ela voou pra novela. Aí a gente cortou o cordão umbilical. Tanto que eu até falo isso em entrevistas, assim. Eu cortei o cordão umbilical com a Maísa. Ela tá linda. Ela cresceu. Ela cresceu. Ela amadureceu. É, impressionante. Eu falei pra ela, vou... Amadureceu e fala bem, né? Muito, muito. Se posiciona. Muito. E os pais nunca se intrometeram. Nunca. Nada. Zero. Nunca. Eu ficava nem em estúdio. Era assim, era eu e ela ali. Sim. Que essa responsabilidade era minha, dentro do estúdio. De qualquer trabalho que a Maísa fizesse, eu tinha que acompanhar que fosse aqui. Foi dada a você de presente. Foi dada a você de presente. E eu tinha responsabilidades em cima dela, assim. Ah, mas você tem esse dom materno. Tenho. Sempre, desde pequenininha. E esse caso da Larissa Manoela? O que que você... É chato, né? Lu, eu conheci a Larissa muito pouco. Porque ela já entrou pra novela. Ela não teve na linha de show. Então, ela entrou pra novela. Eu tinha pouquíssimos. O único contato que eu tive com a mãe dela foi um momento muito pesado. Porque, assim, eu sempre cuidei muito das crianças, da imagem das crianças, do que elas passavam pras outras crianças em casa. A gente tem essa responsabilidade. E aí, eu tive que chamar o diretor da novela, chamar o Pelégio, chamar o Leon e chamar os pais do Iú, de Priscila. Na época, chamar os pais da novela, né? No caso, eu chamei a Silvana. E, na época, eu não lembro se o marido da Silvana tava. Falei, olha, não é aceitável que sua filha com 11 anos propague. Em internet, que ela dorme de conchinha com o namorado dela. Com 11? Ela dorme de conchinha? Com 11. Ela fez questão de divulgar isso na internet, na época. Eu não me... E aí, a Silvana virou pra mim e falou assim, Silvia, eu não posso fazer nada. Porque minha filha é que sustenta a casa. Falei, pode sim, porque você é a mãe dela. Não me interessa. Não tô te perguntando quem sustenta a sua casa. Eu estou simplesmente falando que você tem a obrigação de educar a sua filha. E segurar isso. Porque ela lida com criança. Ela é uma criança. Ela fala com criança. Ela é criança. Então, ali até ficou um debate muito grande. Porque eu era, na verdade, eu era responsável pelo núcleo infantil. Isso também envolvia novela. Então, ficou uma coisa pesada, assim, sabe? E deu certo? Deu. Porque daí ela segurou um pouco mais a Larissa. E o pessoal da novela também já se atentou mais a isso. O pessoal da linha de show também. Né? Tipo, vamos... A gente fala com criança. A gente tem que lidar com criança. Temos dormindo de conchinho com o namorado é bem cedo, não? Era muito sério. Era muito sério. Mas, na época, era isso que a Larissa Manoela era. Então, pra mim, não me surpreendeu quando deu essa bagunça toda. Que a Larissa quis sair da barra da saia do pai e da mãe. E a mãe... Enfim. Isso ali, né? Essa salada, entendeu? Porque eu ouvi isso. E eu, todo mundo que tava ali na reunião, ouviu da boca da Silvana. Eu não posso fazer nada da minha filha que manda em casa. Com 11 anos, imagina. Porque ela que sustentava. Então, assim, eu... Nossa. Se uma mãe falar isso pra mim, ou se eu deixar minha filha com 11 anos... Nossa. Ter rédea... Veja, meu. O meu tem doce. Se ele mandar em casa, a casa cai. Então, ter rédea... Você não sabe o vídeo, imagina. Sobre a minha casa? Então, dali, eu já vi que ia ter um estardalhaço muito grande. Não ia. Então, pra mim, isso não foi surpresa. Ah, mas tomara que ela se arranja, né? Tomara. Porque é família. Porque é muito chato. É, e é uma única filha. É muito chato. É quando mistura dinheiro com família, o negócio vira uma salada. É difícil, né? Mas eu acho que a gente tem que sempre pensar. Os nossos pais querem sempre o nosso melhor. Sim. Né? Eles visam o nosso futuro. É obrigação e dever deles visarem o nosso futuro. É, mas não é verdade. Tem uns pais que não são tão... Não tô dizendo o caso dela, mas tem uns pais que não são tão... Eles estão vendo coisas que a gente não tá vendo. Eles convivem com pessoas que a gente não tá convivendo. É, e no caso ali, se eu tenho uma filha, eu acho que vai se organizar. Espero pra todos, né? Porque pais é sempre bom. Tamar em Deus que a Larissa enxergue isso a tempo. Ah, vai, vai fazer. Porque senão acaba que não... É, senão não... Parece que não rende, né? Quando a família tá brigada, parece que... Não é coisa de Deus, né? É, não fica legal. Não é coisa de Deus, é. Bom, pra gente, eu vou perguntar... Eu tenho quase um ping-pong. Das irmãs, quem era a mais engraçada? A Patrícia. A Patrícia sempre foi... Porque ela sempre foi muito artista. Ela sempre foi muito autêntica. Tá. Quem era a mais egoísta? Com roupa, essas coisas? Não emprestava nada. A Daniela. Não emprestava roupa? Não. Pegava roupa, brigava. Daniela, é. Tá. Quem era a mais amorosa? Eu. Eu ia falar você. Eu. Quem era a mais namoradeira? Hum, a Cíntia. Ninguém, porque todo mundo tinha medo do seu pai. A Cíntia. Não, a Cíntia. A Cíntia. Tá. Quem era a mais rebelde? Patrícia. Patrícia ganha. Patrícia era... Crenqueira. Era uma abelha. Era uma coisa. Quem era o xodó do papai? Todas. Ele gostava de todas iguais? Todas. Mas mudava, assim, tipo, uma agora e depois... Eu sinto que eu. Eu era mais xodózinho do pai, assim. Fala pra você que é você e pra as outras que você é. É. Eu sinto que eu, assim, meu pai tinha um carinho diferente comigo. Um carinho mais especial, assim, sabe? Eu acho que, de repente, uma obrigação. Tipo, ela não nasceu de mim. Ela não veio de mim. Então, eu tenho um cuidado maior. Tenho que cuidar de uma coisa que não é minha. Quem era a mais pão duro? Até hoje, a Renata. Ela cuida do dinheiro lá? Puts, até hoje a Renata, porque ela de centavos, assim, ela regula. Ela cuida do dinheiro lá? Cuida. Que maravilha. Cuida. Graças a Deus, né? Tem toque. Graças a Deus, tem. É, porque a matemática é exata. É. Então, seu pai gastava mais dinheiro com o aviãozinho pra plateia ou com a mesada das filhas? Você ganha uma mesada? Que mesada, né? Ganhava nada. Ganhava um tapa. Ele fazia, eu com 12, 13 anos, eu tinha a obrigação de trabalhar, cuidar da, lavar os carros. Lavava o carro? Eu lavava o carro, tá? Pra ganhar dinheiro por hora, como é nos Estados Unidos, que as pessoas trabalham lá pra ganhar dinheiro por hora. Sim. E esse caso era eu. E teu pai adora uns carros antigos, né? Gosta. Eu já vi ele andando com uns carros bem... Ama. E qual foi a maior graça que você já comentou na televisão? Se é que você comentou alguma... Vuxi, várias. Meu Deus do céu, várias. Deixa eu ver se eu lembro de uma. Eu acho que eu tive... Ai, agora não me recordo. Mas eu já cometi várias, de errar nome, de, sei lá, de falar coisas que, tipo, ah, desculpa, eu faço, realmente eu faço o seu coem, eu faço. Adoro. É, mas faz o quê, né? É ao vivo, gente. Eu vou assumir e segue, né? Caiu na passarela, levanta e sai andando. É, sai, não tem jeito. E tá tudo bem. Futuro pra você? Meu futuro a Deus pertence, porque eu vivo um dia de cada vez, assim. Você dança. Quando eu saí do hospital, quando eu tive Covid, eu pedi a Deus que escrevesse. Ficou mal, né? Fiquei, fiquei internada por 11 dias. E aí eu pedi a Deus, eu falei, agora eu quero que o senhor escreva meus próximos 50 anos. Então, o que ele quiser pra mim vai ser. Você achou que você ia morrer? Achei. Foi muito ruim? Achei, porque eu cheguei no hospital com saturação 80, meu pulmão 75% acometido. Tanto que o meu médico optou por colocar pique direto no meu coração pro antibiótico agir mais rápido. O que que é isso de pulmão? A pique é um catéter que eles colocam, tanto que é uma pessoa especializada, que vem com uma máquina e tudo. Faz uma mini cirurgia, coloca um catéter que vem aqui da sua safena e entra no coração. Para. Pra bombar a medicação direto pra sua corrente sanguínea. Não é aquele medicação ou piorar, é pra agir rápido mesmo. Você tava em situação crítica. Muito, 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 muito. Então isso mudou pra você a visão de tudo. Absurdo. Começou a dar mais valor? Absurdo. Eu já dava valor, né? Mas assim, eu dou valor até, principalmente ao ar que a gente respira. Sim. E eu sempre brinco que tá de menos exausta. Tem alguma coisa deixando você exausta? Essa balbúrdia que tá o mundo. Essa palhaçada que tá o mundo. Literalmente é uma palhaçada em tudo. Em relacionamento, em guerra entre as pessoas, relacionamentos interpensais. O ser humano. Como é que você define a Silvia Bravanel? Uma pessoa autêntica. Uma pessoa carinhosa. Brava. Uma pessoa, foi o que eu falei, gênio forte, personalidade forte, mas um coração gigante. Que tenta ficar um coração de pedra, mas não consegue de jeito nenhum. Mas eu sou assim, eu sou pau, pau, pedra, pedra. Eu não uso máscara. Eu não tenho nem como usar máscara. Eu não quero usar máscara. Então, quem me conhece, me conhece num cafezinho. Você nunca mudou. É a mesma pessoa. Num cafezinho, sabe? Eu acho que as pessoas, quem me vê na televisão, tem que me ver num shopping. Igual, a mesma pessoa. Não dá pra... Como é que faz? Muda? Tem gente que muda? Bota... Tem gente que usa máscara, né? É fofinha na televisão e chega no shopping é um troglodita. Eu não consigo. Então, eu acho que eu sou eu. Eu sou única. E eu sou uma pessoa que as pessoas gostariam de ter na vida. Eu gosto de você na minha vida. Obrigada, Lu. Olha, eu queria te agradecer. Muito obrigada. Que papo leve e rápido. Nossa, acabou? Quanto tempo? Já tem mais de uma hora falando, é isso? Gente, tem que deixar você embora. Olha, eu queria te agradecer. Muito, muito obrigada. É sempre um prazer tê-la comigo. Obrigada a você. O que você fez nessa mãozinha, gente? Ah, eu acho que eu... Teu luxação, alguma coisa assim. Brincando com a criançada. Vê se melhora logo, hein? Melhoro. Beijo. Obrigada, viu? Queria agradecer a vocês que estão nos assistindo. Nossa querida Silvia Bravanel. Se você gostou, compartilha, assina, ativa o sininho e dá uma olhada lá no nosso canal de cortes também, no Bagaceira Chica no Instagram. Espero vocês na quinta que vem. Beijo. Beijo, Lu. Beijo, gente. Tchau. Obrigada. Tchau. 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 Obrigado.